E aí, tá precisando de dinheiro e reputação no GTA Online? Então chama na página da Monster Mods e fique bilionário pelo menor preço. Link na descrição. Loja de jogos em mídia digital. Você encontra aqui. Acesse nosso site. www.caposgames.com.br Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez galera, como vocês viram aqui no título, estão vendo pela imagem, é isso mesmo, depois de um tempo, eu lhe trago a vocês aqui o jogo Call of Duty Black Ops 2, mano. Sei lá, o meu código preferido. E olha só com quem eu estou hoje aqui, com o Fred. Deu uma sumida no canal. Se apresenta aí, Fred. Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Fred, sub de volta para mais um vídeo aqui no canal do Guto. E dessa vez aqui, mais um vídeo de dois play, né cara? Jogando aqui, tela dividida, porém, na sétima geração aqui, né? É, estamos no Playstation 3. Galera, antes da gente começar aqui a jogar, eu vou explicar pra vocês como vai funcionar esse vídeo, que não vai ser apenas só esse vídeo. Esse aqui é o primeiro vídeo de três vídeos. Como assim de três vídeos? É como se fosse três episódios. É, é sim. Três episódios de Call of Duty Black Ops 2. Tipo um campeonatozinho entre eu e o Fred contra. Nós dois versus. Eu contra o Fred no COD jogando com tela dividida, beleza? Tela dividida assim, a minha em cima e a dele embaixo, certo? Então, deixa eu tirar essa porra aqui, que esse negócio tá alto pra caramba. Então, galera, serão três vídeos. Eu vou tentar explicar pra vocês como é que serão esses três vídeos. Do primeiro vídeo ao terceiro vídeo, vamos saber quem vai ganhar no total, certo? Vamos supor que eu ganho o primeiro e o segundo vídeo. Aí, vamos supor, ah, o Fred perdeu a chance, né? Porque no terceiro vídeo, ele só teria mais uma chance e eu ficaria com dois pontos e ele com um ponto. Aí, no terceiro vídeo, ele poderia ter uma chance, certo? Que essa chance, a gente vamos jogar um modo diferenciado, na qual, nesse modo diferenciado... É, como é que funciona? Se eu ganhar um modo, eu vou ter mais uma chance de disputar mais uma partida x1. É, que se eu ganhar a partida x1, eu ganho o campeonato inteiro, manjaram? Porque, querendo ou não, eu vou ter ganhado duas, porém, num modo mais difícil, né? Certo? Então, galera, três vídeos. Vamos supor que eu ganho dois e o Fred só tem mais uma chance. Nessa única chance, pra ele, ficaria mais difícil jogar num modo diferenciado com duas partidas em um vídeo só pra tentar desempatar e saber se ele vai ganhar ou eu ganhar, certo? Até lá, vocês vão entender isso certo. Então, vamos lá, já tá tudo organizado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. A classe aqui, eu vou jogar com essa classe, que é com a MSMC, com todos esses itens aí, tá? Só pode jogar com uma arma, vai ser válido só uma arma do primeiro até o terceiro vídeo. E o Fred vai jogar aí com... É... mostra aí. Minha é a AN94. Ou, poderia colocar pra aparecer no mapa, né? Eu esqueci disso. É, pode colocar. É... Colocar pra aparecer no mapa? Procuração de aparecimento. Não, nesse aqui não. Procuração geral. Dança de equipe, cama de morte, minimapa, varredura. Pronto, pronto. Ô, bosta. Vamos lá então, galera. Eu esqueci de arrumar a minha sete pontuação. Ah, não, pode deixar isso aí. Não, pode deixar isso aí. Vamos embora. Então, vamos lá então, galera. Vai ser uma partida por vídeo. Então, esse primeiro vídeo vai ser uma partida de 10 minutos, ok? Só o último vídeo, que talvez será duas, se caso... Ele ganhar a primeira partida. Aí eu vou ter uma chance. Ou ele... É, isso é só um exemplo. Pode ser que isso não aconteça, tá? Vamos lá então, hein? Concentração. Nós estamos com fone, tá alto pra cacete isso daqui. Tá. Não, mas pode abaixar um pouco. Tá muito estourado, velho. Abaixar um pouquinho aqui, senão... Vamos lá, MSMC. Galera, aqui pra nós está com a borda preta. Eu vou tentar arrumar isso na edição, tá? Mas eu acho que não precisa não, é porque... No PS3 acontece disso mesmo, de dois. E o Guto tá com vantagem, né? Que eu não conheço esse mapa. Aí, esse mapa aqui, galera, é um mapa de DLC, tá? Mas tá parecendo um mapa. Caralho. Ah! Não vale, velho. Vai, por que que falou que não vale? Ah, é mesmo, né? Vale. É lógico. Caraca. Eu achei que não valia essa arma, né, no caso. Nossa, você tem mais costume com o motor de PS? Eu nem tenho. Vai, tá valendo. Não, mas nem joga aqui, mano. Olha, lá vem a desculpa, né? O cara passou aqui, velho. Caraca, velho. É só eu e o Fred. Puta maria. Caralho. São 10 minutos, hein? Concursiva. Concursiva. Ficar aqui nesse espera-espera não dá certo, mano. Minha sensibilidade já tá no esquema aqui, eu acho. Eu não tô acostumado com isso. Pera aí, pera aí. Não vale. Não tá valendo. Deixa eu arrumar a sensibilidade aqui também. Deixa eu ver aqui. É, tava certo. 8. Eu não tô acostumado. Ai, caralho. Essa droga desse negócio me atrapalhou. Pera aí, pera aí, pera aí. Puta mano, essa arma ela é ruim de longe, viu? Olha onde o cara tá, velho. Eu nem conheço. Caraca, velho. Mano, aqui é concentração total, né? Pra poder ganhar aí, mano. Galera, vamos deixar o like no vídeo, hein, mano? Pela essa ideia incrível aí, desse tipo... Ô, campeonatozinho. Fora! Pode pegar a arma do outro, não, né? Não, é só vale a arma que você tá. Galera, se você estiver escutando um volume, uma música de um vizinho, por favor, não reparem. Essa desgraça desse vizinho tá com essa música aí. Mó chato, mano. Ah, cara, que merda! Tava seca ali. Essa arma lá não é muito boa. Nossa, velho, eu vou acabar perdendo do jeito. Vou tentar ruxar pra ver se eu consigo ganhar uma vantagem em cima do moleque. Ô, eu devia ter tirado esse negócio do mapa, isso aí não presta, mano. Se devia pra gente caçar um ao outro. Entendeu? Nas próximas a gente vai tirar, tá? Porque isso aqui não fica com vantagem nenhum nem pra um nem pro outro. Fica pros dois, né? Vamos tirar esses negócios de vantagem pra ficar mais difícil. Não, é melhor atirar. Caraca, o maluco tá jogando só os bagulho aqui pra baixo. Nossa, depois que estão só as minhas de proximidade. Cara, eu não conheço esse mapa direito não, velho. Ah! Ah não, mano, deve ficar campeirando mesmo. Não, não campeirei não. Esperei se aparecer. Caralho. Esse negócio do mapa aí eu falava, mano. Nossa, pegou bem na mira, né? Nossa, mano. Quer dizer pra que você colocou o silenciador? Eu gosto. É um bagulho que te deixa desuso. Ai, que caralho. Putz, ainda bem que é. Ah não, velho. Putz. Ah não, velho. Eu fiquei boiando. Que merda. Como é que tá isso, hein? Vixe, tá ganhando por um. Ah, que velho. Me empatou. Tá empatado, na verdade. O foda é que essa arma, ela é boa pra longe, saco? Essa aqui é boa pra perto. Essa que você tá aí, no caso. Que droga é essa? Esse pau de selfie tá tremendo aqui. Malucão, mano. Nossa, tá vendo? Você ganha o Ogam Fight. De perto. Ah, cara. Que droga. Você tá me matando sem parar com essa bosta. Matei só duas vezes, meu querido. Eu não te matei com essas porquerão. É porque você não deu conta. Olha onde ele tá, velho. Caraca, cadê esse maluco? Modificando. É, com modificando. Ai, meu querido. Não. Não tava vendo. Puts. Pior que nem compensa ficar olhando pra tela do outro aqui. Não, não compensa. Não adianta. Você faz atrapalhar. Porque eu não conheço esse mapa aqui, velho. Eu tenho ele aqui no Season Pass, mas eu quase nunca caio esse mapa. Saca? Nossa, você tá ganhando, velho. Que merda. Mas é pro fogo. Dá tempo ainda, tranquilo. Mas eu não... Tomara que não aconteça isso, né? Putz, maluco. Ah, não, velho. Esse cara quer essas bostas, mano. Ah, mano. Cara. Esse tal de granada é um capeta na humanidade desse COD, mano. Porque no que você vai jogar essa bosta, dá a chance pro cara, velho. Se eu não tivesse tacado essa porra, eu tinha te matado, velho. Que droga, mano. Ah, não, mano. Esse filho da puta não levanta, seu lixo. Mano, parece que bugou no chão. Eu tô apertando pra subir. O cara não levanta. Ah, que droga. Esse aí nem vale. Esse nem foi, mano. Esse aí foi desvantagem. Acho que eu não consegui nem mexer. Esse filho da puta do caralho. Ah, não, velho. Olha lá. Você já tá ganhando de novo. Pera aí. Vamos virar isso. Você perdeu a vantagem. Perdi, velho. Tava indo bem. Agora você começou a matar. Ah, af. Pegou de lado, velho. Porra, maluco. O que é isso, mano? Ah, fulgou. Oh, oh, oh. Eu desci que nem homem-aranha ali agora, mano. Ainda pulei. Spider-Man. Hold the man. É, Tarika. Que porra é essa? Boa. Nossa. Matei e morri, né? Mano, sei que essa bosta tá parecendo sei lá o que, mano. Que essa porra desse negócio aí. Olha lá. Quase me matou nesse lixo de novo. Nossa, que maravilha. Olha que merda. Que burrice, velho. Vai, cadê? Onde tá o tempo dessa merda? Ixi, falta um minuto, velho. O que aconteceu? Olha lá. Ah, foi você. Eu achei que foi eu que me matei. Ele também, velho. Ô, velho. Você me matou nesse aí umas três, quatro vezes, mano. E o meu foi na bala mesmo. Ah lá, já tá... Já empatou de novo, mano. Que droga. Eu tava ajustando a arma. Nós tá meio a meio, hein? Com esse negócio aqui. Nossa, só falta um, velho. Galera, sabe que concentração é como se fosse uma copa do mundo? É eu, mano. Ah, puta que pariu. Ganhou, ganhou. Caraca, mano. Ganhou. Ganhou, biado. Nossa, por um. Não, caralho. Que merda. Vixe, agora vamos lá. Nós dois se joga. Puta que pariu, mano. Se eu achasse o cara também. Ah, deu no cu, velho. Caraca, mano. Como é que eu vi ela ali, mano? Eu só vi uma gretinha. Eu não sei como é que eu te matei nessa greta, velho. Na moral, velho. Ganhei. Ele é tão esperto que ele fica camperando, ó. Não, mas até você chegar aqui. Ele é espertinho. Ele ficou parado. Isso foi lá do ar. Não, mas isso foi no final. Não, foi lá do ar. Aquela parte tu também tava esperando. Não, foi lá do ar. Mentira. Que viagem é essa, velho? Eu não esperei você nem uma hora, velho. Ah lá, essa foi a última kill. Eu tô te caçando, você tava lá dentro, ó. Eu não esperei nem uma hora. Beleza, eu vou esperar depois quando eu tiver ganhando. Vou ficar só fugindo. Mas você pode ganhar mais um. E a outra ainda, filho. Você tá preocupado ainda com isso? Caraca, galera. Ganhei por um ponto, mano. Mas sério. Isso aqui deu trabalho, velho. O Fred tava jogando bem. Quase que ele ganhou. Tipo, foi isso aqui, ó. Aquela hora que eu te matei no final, hein. Que empatou. Você viu? Tava 14 e 13. Eu fiz 14 com o C4. Nossa, mano. Galera, muito foda. Na moral, velho. Vou tentar fazer isso em outros jogos. Nossa, ele dá uma adrenalina. É uma adrenalina. Vocês viram que não deu nem pra comentar, velho. Eu só tô prestando atenção no jogo, saca? Imagina os caras que jogaram o Legends of Game lá. Nossa, na moral. Então, galera. Vamos continuar com o segundo episódio. No próximo, com as mesmas armas. A única coisa que vai mudar é que a gente vai tirar a localização do mapa. E vamos mudar o mapa de jogo, certo? Que a gente vai escolher. O outro já tá escolhendo aqui, né. Possivelmente a gente vai gravar aqui. E dessa aí no canal em breve, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like aí embaixo pra fortalecer. Comenta aí embaixo também. Quem que vocês acham que vão ganhar. E é nóis, galera. Beleza? Canal do Fred aqui embaixo também. Like no vídeo se gostou. Compartilha. Valeu. Falou. Falou, tchau, Fred. Falou, galera. Fui. Até mais. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho